E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é André e galera, em Dungeons of Sandaria vamos aventurar através de masmorras épicas enfrentando criaturas temíveis seja solo ou com um grupo de amigos e se esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo, e se quiser ajudar o canal, deixe seu like seu comentário, ative o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais, e sem mais delongas bora jogar aqui a gente pode escolher uma classe, temos campeão, clérigo caçador caçador, né assassino e feiticeiro eu vou escolher o assassino aqui a gente pode escolher uma raça tanto masculino e feminino temos várias aqui eu vou escolher o elfo, e aqui a gente pode mudar algumas cores aqui eu vou deixar padrão e vamos criar um herói o Isoi Games aí, o Isoi o Isoi Games pode ser também, né criar herói e vamos lá bem-vindos a Sandaria isso aqui é tipo o nosso hub, né cada casinha aqui ele tem alguma coisa pra fazer aqui nós temos o ferreiro além do ferreiro vender comprar e vender e criar também podemos pegar missões deles aqui, ó vamos escolher todas as missões deles aqui ok aqui tem outra menininha aqui ela faz atualização e falar tem aqui também umas coisinhas dela aqui vamos falar com ela ó e esse carinha faz o que? esse aqui a gente eu acho que muda a cor da nossa roupinha e tem que pagar, né mas por enquanto a gente não tem dinheiro nenhum vamos lá vamos ver qual que é a próxima aqui esse aqui é o ferreiro temos a pousada na pousada esse cara ele vende poções e também tem missões aqui vamos aceitar todas as missões dele e essa menininha é a mesma coisa ela vende comida e poção, né e vamos aceitar aqui por enquanto não dá pra gente comprar nada estamos sem dinheiro, né e o que que é isso? Pank aqui a gente pode guardar nossas coisinhas aqui do lado aqui, né beleza nosso baú pessoal temos a casa do Grêmio é eu acho que isso aqui pode trocar o personagem, né eu acho que é isso daqui torre de marfim esse cara ele é um alquimista ele também vende poções aqui beleza vamos aceitar as missões dele aqui e sobrou essa daqui esse cara aqui é um Sidin ele ah, ele mudou a aparência do personagem na hora que ele vende o ar vem cá e muda vamos pegar a missão dele também e aqui temos o guarda vamos pegar ele só tem missão ele não vende nada, né só tem missão ok e aqui é pra onde a gente vai pra missão aqui é nosso hub, né nossa cidade principal e aqui eu acho que é a primeira missão mas tem vários dungeons aqui, ó que pode jogar vamos nessa aqui primeiro temos a dificuldade difícil apesar dele normal difícil apesar dele tem que subir de nível 10 e 15 vamos na normal então vambora já é nós aqui ok achei que aquela caixa ali a gente podia dar uma porrada não pode não temos aqui o inventário do personagem as armaduras dele as estatísticas do personagem as habilidades acho que conforme a gente vai subindo de nível aqui vai podendo habilitar tem vários slots aqui, né aqui mostra pra que serve cada habilidade facada nas costas isso aqui joga 3 3 armas dessa no inimigo dá 140% de dano isso aqui a gente recupera a vida com isso aqui e isso aqui ele fica stealth né fica stealth por 5 segundos tá aparecendo vambora então se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais lembrando que a gente está quase chegando nos 3 mil inscritos só falta 250 ajuda nós vambora agora pra gente vir aqui vamos vir nesse lado aqui vamos dar uma olhada o que tem aqui pegamos aqui um monte de coisa podemos quebrar essas caixinhas aqui ó pegar as coisinhas aqui já não tinha nada aqui tem alguma coisinha aqui pegamos os negócios aqui besta duas bestas aqui ah tem também a gente pode pegar e colocar aqui ó dá pra gente equipar várias armas ali e depois ir mudando então você escolhe um assassino ali no começo acho que não tem nada aqui por enquanto não vamos por aqui por esse lado aqui escolhe um assassino ali no começo aí você pode ir alternando né bora tem mais um acampamento ali opa ó cara tô mais um doido aqui venga palma 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 usei usei a habilidade nele número dois ali mas não acertou nenhum ele saiu correndo o baú sim pra nós eu acho eu acho que aqui não tem mais nada não né vamos ver o que a gente conseguiu aqui nossa conseguimos um monte de coisa o que é isso aqui braçadeira a gente consegue poder e saúde eu acho que não é bom isso daqui né o outro nosso tá melhor a mesma coisa esse daqui temos uma armona aqui vamos colocar eita vamos colocá-la aqui nesse lugar aqui isso aqui a gente não tem vamos colocar um anelzinho aqui pra gente eu vou trocar isso aqui e essa luva também não temos deixa eu organizar isso aqui e vamos embora olha lá nosso personagem já vai mudando já vai mudando que isso cara opa aqui já era pra ser umas coisinhas aqui peguei tudo o que é isso aqui olha tem uma porta aqui olha apertar pegamos mais um machadão aqui não quero isso não e mais um o que é isso aqui isso aqui é uma luva né da barçadeiras essa aqui tá um pouco melhor né e ela dá um bônus ali vamos pegar ela isso aqui é poção de cura bora o cara o cara ficou gigante ali mano mas não adiantou muita coisa não vamos usar o 3 aqui que ele recupera a vida né quebramos isso daqui a gente conseguiu aqui mas eu vou ficar nervoso uma capa ela da saúde armadura resistência mágica bom é um arco aqui vou colocar no lugar dessa besta aqui vai equipando ali olha nossa capa ali agora que isso cara agora se quiser ajudar o canal dê seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais tão quase chegando uns 3 mil inscritos só falta ajuda ajuda nós vou pão cara aqui ó ó ó ó ó o cara ele teleportou ali nas nossas costas tchau é esperto esse cara nervoso ai vamos ao 3 aqui para recuperar a vida essa porta está trancada aí vamos nessa vamos ver aqui tem mais coisa aqui vamos nessa daqui então se está trancada mano ó fugiu fugiu quebra isso tudo aqui depois a gente dá uma olhada lá no inventário lá para ver se conseguiu mais alguma coisa vamos ver aqui até que não caiu nada dessas caixas olha tem esse machadão aqui mano ó vou pegar esse machadão aqui eu nem sou mago temos um isso aqui poder corpo a corpo a nossa está melhor a nossa lá mas é bem bonitinha essa também né nós vamos ficar com essa daqui mesmo que é melhor como é que faz para a gente trocar de arma será hein porque ó eu quero pegar e quero ser aqui agora um machadão eu não sei como é que troca né usar pilha comparar selecionar é não sei é tem que aprender depois mas eu quero ser assassino mas que tem como trocar tem claro né opa tem um negócio aqui ó tem uns baús escondidos aqui ó aí sim tá precisando de uma daga hein uma daga melhorzinha isso aqui pegamos pegou tudo já né vambora opa que que é isso ah eu acho que abriu aquela porta hein eu acho que abriu aquela porta legal que dá pra pegar aqui isso aqui essa cama quebra não quebra cama não quebra isso aqui também não quebra vamos dar uma olhada no nosso inventário aqui agora ver o que a gente conseguiu conseguimos uma daga dá mais dano uma capa poder corpo a corpo armadura é vamos colocar essa capa pra nós é melhor poder de alcance não temos isso aqui então vamos pegar a nossa é melhor o cinto isso aqui vai aonde o que que é isso aqui a ombreira a luva nossa luva é melhor vamos pegar esse anel vamos colocar ele aqui dano isso é uma varinha né aí eu gostei nossa bota tá melhor vamos ver o outro anel acho que nosso anel os dois são melhores beleza vamos organizar isso daqui vambora olha lá agora a gente tá até com a obreira esse personagem até fica diferente olha aí que isso é já abrimos uma porta dessa vamos essa aqui é por onde a gente veio né tá e agora a gente vem aqui abrimos uma porta aqui aí tem mais uma passagem aqui vamos nessa aqui primeiro o cara jogou jogou choque ali na gente não tô louco jogou choque vamos aqui primeiro nessa daqui vou pão doidinho aqui ó especial nele ali ó ó ó você está brincando você está brincando digamos aqui opa rapaz às vezes vem nervoso mano ó item aqui tem muito né não parece que a porta já estava aberta né mas vem cá pra gente farmar né pra ficar mais forte pra ficar mais forte se quiser ajudar o canal deixe seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais lembrando que a gente está chegando nos 3.000 que a gente só falta 250 ajuda nós vambora vou ter que voltar mas primeiro a gente vai dar uma olhada aqui temos uma nova opa essa capa aqui é top tem que essa arma aqui melhora só que eu não sei como é que usa ainda né isso aqui é melhor só que ela dava fogo né isso aqui é não não poder de alcance acho que isso aqui é a nossa tá melhor tá nada né os bônus ali tá melhor vamos usar ela dano de caos não isso aqui deve ser pra mago né tô achando nossa a daguinha essa daguinha aqui tá melhor hein colocar nessa daqui temos o anel aqui o capacete aqui acho que eu vou trocar esse capacete anelzinho redução do resfriamento é acho que tá de boas mudou nosso personagem ó por exemplo a gente colocou um capacete novo nele e agora cara por onde que a gente tem que ir aqui agora acho que é nessa porta aqui né tem alguma coisa lá na frente cara a gente tem que ir para poder retornamos Opa tá vindo uma galera aí usou três usamos três ali pensando a gente ia morrer mano e as passagens aqui vamos ver o que tem aqui dentro aqui essa essa dificuldade aqui tá um pouco fácil né mas conforme você vai chegando nível 10 ali você pode mudar a dificuldade com certeza vai ser bem mais difícil é isso cara tem um negócio aqui me batendo fugiu não aguentou pressão não pressão foi demais e tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui e lobo do cão essas ai 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 eu não vou sair daqui nunca mais eu sei de uma coisa se esse essa habilidade dele é bem fofinha e o cara tá vivo ainda tá vivo ainda não sei antes que ele tá mas tá vivo e aí e aí e aí e aí e olha que safado e vamos ver que a gente conseguiu aqui eu vi que conseguiu umas coisas novas coisas novas aqui e isso aqui não nossa melhor poder corpo a corpo eu vou trocar essa calça aqui isso aqui é para quê aí isso aqui para aqui embaixo aqui ó E aí e vamos embora e o povo grande aqui deu um pauzão enorme ali mano ó e vamos um monte de coisa aqui e não olhando aqui olha esse aqui é meu e olha nossa adaga agora com fogo o que mais que ele deu para a gente foi só isso né e ver que vamos embora pessoal então é isso eu espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se quiser ajudar o canal de seu like seu comentário ative o Sininho inscreva-se se você não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos até a próxima valeu é nós tamo junto e aí Obrigado.